Olá, como vai? Eu vou indo e você tudo bem? Tudo bem, eu vou indo pegar meu lugar no futuro Você Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo Quem sabe Quanto tempo, pois é? Quanto tempo? Me perdoe a pressa É a alma dos nossos negócios Ah, não tem de quê Eu também Só ando assim, 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 assim Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí Pra semana talvez nos vejamos Quem sabe Quanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Telefone, eu preciso beber Alguma coisa rapidamente O sinal vai abrir, vai abrir Pra semana não esqueça, não esqueço Não esqueça, não esqueça, não esqueça O sinal vai abrir, vai abrir Vai abrir, vai abrir, vai abrir Viva Morar na cidade é tão infernal Andando por meu bem eu me protejo do mal Voltando a pé de algum lugar Contando meu passado pra você Pra você escutar Só pra você escutar A noite é preta, a música também Espantando o mal, eu distraio meu bem Cantando a melodia que me faz sonhar Confesso meu pecado pra você Pra você escutar Só pra você escutar Só, só pra você escutar Eu vou sonhar Pessoas que me olham com a cara de medo Como se fosse um crime Esse meu segredo Eles olham para nós como um estranho casal E eu acho o nosso jeito muito natural Hoje estou contente, me recuso a chorar E conto uma piada pra você Pra você escutar Só pra você escutar O asfalto brilha, a cidade descansa A rua é tão velha a noite É uma criança falando tudo que eu quero falar Ficando mudo, mudo Pra meu bem escutar Só pra meu bem escutar Só, só pra meu bem escutar Eu vou sonhar Pessoas que me olham com a cara de medo Como se fosse um crime Esse meu segredo Esse meu segredo Só pra... Esse meu segredo Só pra... Morte sopra... Morte sopra... Morte sopra... Morte sopra... Morte... Morte... Morte sopra... Morte sopra... Obrigada.